Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like Porque é muito importante mesmo, galerinha E porque eu fiquei preso sozinho nessa dimensão aqui, galerinha Vocês viram no episódio passado, né? E, meu, por favor, deixem o like, galera Pra mim não me sentir tão sozinho, por favor, por favor, sério Eu preciso muito da ajuda de vocês pra sair nessa dimensão aqui Então, meu, eu conto com todo mundo aí embaixo com like, sério Se você tá torcendo pra mim sair nessa dimensão Por favor, deixa o seu like aí embaixo Porque vai ser muito importante mesmo, beleza? Então, eu, charutinho, tô pedindo a ajuda de vocês Porque se eu morrer, galerinha, eu vou morrer feliz Porque vocês deixaram o like pra mim aí, beleza? Então, meu, se você tá torcendo pra mim sair nessa dimensão Por favor, deixa o seu like no vídeo agora E agora eu vou tentar achar uma maneira de sair nessa dimensão, beleza? Então, vamos lá comigo, galerinha Ai, meu Deus do céu Cheiro que eu fiquei nessa dimensão e agora? Por quê? Por quê? Por quê, vida? Por quê você me deixou nessa dimensão? Meu Deus do céu E agora como que eu vou sair daqui? Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus Não vai ter como sair Não vai ter como sair O portal já se fechou Ai, meu Deus E agora? O que que eu faço pra sair daqui? Tá Eu vou tentar abrir um portal usando o meu olho Vai Ah, quem segue é o chakra ao máximo Ah Meu Deus, não dá certo Ai, não dá certo Não dá certo Ah Vai, 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 vai Abre o portal, por favor Por favor, por favor Eu não quero ficar pra essa dimensão Ah Ai, meu Deus Ele não abre Não abre Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Ai, meu Deus E agora como que eu vou embora daqui? Como que eu vou sair daqui? Eu não posso morar aqui pra cima nessa dimensão Imagina eu Morando pra cima nessa dimensão Ai, meu Deus do céu Isso não é possível Isso não é possível Isso não é possível Ai, aquela maldita Daquela caguia Daquele clone dela Fez eu ficar preso aqui Enquanto meu pai Enquanto meu avô E minha mãe Iam embora Ai, meu Deus do céu Tá Eu vou tentar abrir o Jano Meu Rinne Xaringan Rinne Xaringan Ai, meu Deus Também não vai Não é tão fácil Como parece abrir esse portal O meu avô Chassi Com o Jiki é tão fácil Não é tão fácil não Ele precisou da minha ajuda Também pra abrir Ai, meu Deus Eu já achei como que abre É usando o chakra de duas pessoas Pra abrir Ai, meu Deus do céu Tá Tá Eu não posso ficar me lamentando agora Eu tenho Ai, meu Deus Minha comida tá acabando Eu tenho só uma doze frangos E agora O que eu vou fazer pra comer Se acabar a comida aqui Meu Deus do céu Tá Tudo bem O que eu posso fazer Já achei Já achei Já achei O Charuto Reverso me falou Que se eu juntasse o chakra Dos meus dois olhos E Juntasse o chakra deles E pensasse pra onde eu queria ir Eu consegui É meio que fazer uma viagem temporal Né Ai, será Meu Será que eu faço isso Pra sair daqui Mas eu ia estar sendo muito egoísta Com todo mundo Porque eu podia mudar a vida de todo mundo Sabe Imagina Se eu não ficasse preso aqui Usasse a linha temporal Pra sair daqui Sei lá Vai saber que podia acontecer Sei lá Meu avô morrer O meu Outro avô morrer O meu pai A minha mãe Ai, meu Deus do céu Eu não vou fazer isso Ai, se bem que eu Quero muito sair daqui Eu não quero ficar nessa dimensão Mas eu também não posso Ficar a vida de todo mundo Pra eu sair nessa dimensão Eu fiquei aqui Porque era meu destino Eu não posso fazer isso Eu não posso usar o chakra Dos meus dois olhos Pra sair daqui Eu não vou fazer Eu me recuso Eu me recuso Eu me recuso Eu prometi pro meu avô Sassu também Que eu nunca ia fazer isso Tá Deixa eu sair então Nessa pirâmide aqui Que esse negócio Tá ficando esquisito Viu Tá Ai, eu não consegui Ah, deixa aí Tá Tudo bem Não tem nada Nessa dimensão Olha isso E a minha comida Ah, chove aqui também Nessa dimensão chove também Beleza Ai, meu Deus do céu Tem uma pessoa ali Uma pessoa não Parece meio que um monstro Parece que meio que um monstro Ai, meu Deus do céu Oi Você tá aqui faz muito tempo Essa dimensão também, moço Alô Ai, meu Deus do céu Ele tá me atacando Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Tá Ah, se doi o ojo Se doi o ojo Ah, toma, toma, toma Toma isso Toma isso Ai, eu esqueci Eu esqueci Que ele chugou um chakra aqui Eu não posso já Nem jutsu Só tá jutsu Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Tá Eu vou ter que ir pra cima dela O jano Só minha espada Só minha espada E meu tá jutsu Ah Toma Toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma, morre, 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 morre Ah Ai, meu Deus do céu É meio que um dinossauro De De ossos Ai, meu Deus do céu Eu já achei que é isso Parece aquele coelhão Ah, matei Matei, matei, matei ele Matei ele, matei ele Tá tranquilo Tranquilo Ai, tem uma menininha ali também Ele não pode ser um monstro Isso daqui não pode ser um monstro É, não pode ser um monstro Não é, não é, não é Ei, moça Ai, meu Deus do céu Também tem me atacando Ai, meu Deus do céu Vai falar que você também Suca a chakra Ai, também suca Ai, meu Deus do céu Ai, é muito ruim Não poder usar ninjutsu Ai, eu tenho que sobreviver Eu não posso morrer aqui Eu não posso morrer aqui agora Eu tenho que sobreviver Custo que custar Tá, tudo bem Ai, meu Deus do céu Tem mais alguma coisa ali pra trás Parece uma caveira Ai, deixa eu cuidar dessa menina primeiro Vai Deixa eu derrotar ela primeiro Ai Toma Toma Toma, 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 toma Ah Ai, ele é forte Ele é forte, ele é forte Ela só tá meio que uma florzinha Ai, meu Deus do céu O que que é isso Que mundo é esse Que dimensão é essa Olha, ela tá me jogando flor Será que essa flor machuca? Ai, ela não é muito boa de mira, não Ai, ai, ai Machuca a Xim Machuca a Xim Eu tenho que tomar cuidado Tenho que tomar cuidado Calma, calma Vou desviar Vou desviar Vou desviar Beleza 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 Opa, desviei Desviei Ai, 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 ai Achou Ai, eu tenho que ir pra cima Ai, eu tenho que ir pra cima dela Eu tenho que ir pra cima dela Mói 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 Ai, meu Deus Ele é forte Ele é forte Ele é forte Eu não posso já Eu não posso já nem junto Ai, pela espada do meu avô Mói Ai, meu Deus do céu Ela é forte Tá, derrotei Derrotei Tá, tudo bem Tudo bem Agora tem mais uma coisa Uma caveira Eu não vou nem perguntar Se é amiga avião ou não Porque eu tenho quase certeza Que ela vai me atacar Quando eu chegar ali perto Mas, pera Essa caveira É É um suzano, parece Ai, eu não posso perder pra eles O meu olho divino O meu olho divino Ele Ele despertou de novo Então é em Ocasões especiais Que ele Que ele desperta Certo Então eu vou fazer o bom uso Desse olho divino Vou fazer o bom uso dele Tá Meu Deus Parece que veio mais alguns inimigos ali Ai, eu não posso já A chácara é neles Meu Deus do céu Tá Deixa eu ir pra cima deles Deixa eu ir pra cima deles Vamos ver o que eu consigo fazer Ai, meu Deus Eles são Meu Deus Eles são muitos Eles são muitos Eles são fortes Ai, meu Deus do céu E agora? E agora? Ai, tá Tá Ai, minha comida tá acabando também Minha comida tá acabando Ai, já que vocês são muitos Vamos ver se vocês aguentam isso também Ai Calma, 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 calma Calma, calma, calma Calma, calma Sujano Tchau Vamos ver se vocês aguentam O meu sujano Agora Que a minha defesa é perfeita Boa, boa, boa Vamos, sujano Vai, bate neles Bate neles Arrependa neles Tá Aqui eu tô protegendo aqui dentro Aqui eu tô protegendo aqui dentro Nunca vai achar que tá certinho aqui dentro Beleza Beleza Tô com o meu sujano Tá perfeito Tá perfeito Ah Ah Ai, meus seus malditos Morram Morram Vai, sujano Me defende Tem outro sujano ali Meu Deus do céu Tem outro sujano ali Ai, vamos focar em um Vamos focar em um Vai, sujano Vamos, sujano Vai, sujano Beleza, esse daqui já era Esse daqui já era Esse daqui já era Tá Temos que derrotar esse daqui também Ah Seus malditos Morram Morram Os dias nunca vão gostar pelo meu sujano Ele é a defesa perfeita Ai, meu Deus do céu Parece que tem outro sujano aqui dentro Meu Deus do céu Meu Deus do céu O que que é isso? Mas beleza O meu sujano tá me impedindo de tomar De De tomar dano Beleza Isso tá muito bom Isso é muito bom Isso é muito bom Sujano, não sai daí Eu preciso aguentar Beleza Aquele outro sujano já foi? Já foi Já foi, já foi, já foi Vai, vai A gente tem que conseguir A gente tem que conseguir A gente tem que conseguir Derrotar Ai, seus malditos Toma, 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 toma Toma, 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 toma Beleza Outro já foi Outro já foi Aaaaaa Poder total Foi Foi, foi, total Foi, total Aaaaaa Ah, meu Deus Eles são múdios ainda Eles são múdios Ai, eu preciso de um derrotado Beleza Esse daqui já foi Foi, já tô Tau Aaaaaa Aaaaaa Beleza Esse daqui também já foi Aaaaaa Eu tô ficando fraco Eu tô ficando fraco Eu tô ficando fraco Aaaaaa Ai, acabou Ah, ah Meu Deus do céu Eu fiquei muito fraco Ainda bem Que eu tava com o meu sujano Obrigado, sujano Até a próxima Ah, ah Meu Deus Nossa, agora eu cansei Nossa senhora Acho que eu gastei muito chakra ali Ai, ainda bem que eu tenho um pouco de energia natural Deixa eu usar ela aqui Que é a melhor coisa que eu faço de energia natural agora Que eu fico muito mais forte Tá, beleza Deixa eu sentir Eu não tô sentindo nenhum chakra aqui Isso vai ser um perigo agora Tá Parece que eu não tô sentindo nenhum chakra Só uma Não Eu tô sentindo um chakra em cima dessa Pirâmide aqui Dessa rocha Ai, meu Deus do céu Quem será? Meu Deus do céu Mais um inimigo não Mais um inimigo não Não, não, não Não me fale isso Que é mais um inimigo Ai, meu Deus do céu Eu não mereço Mais um inimigo A minha comida tá acabando também Ai, meu Deus do céu E agora? Quem é você? É mais um inimigo? Eu sabia que você ia estar preso aqui, Saroto Quem é você? E como você sabe meu nome? Bom, eu sou você e você sou eu Mas digamos que você é uma versão do passado minha E eu sou uma versão de uma linha temporal sua, né? Então quer dizer que eu já usei a linha temporal? Não Você não usou a linha temporal Na verdade foi aquele Saroto reverso, sabe? Por isso que acontecem essas coisas Por isso que eu existo também Mas como você tá aqui? Você tá morto? Ó, ó Eu não consigo nem te acertar Eu não consigo te acertar Ó Olha, 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 olha Você tá morto, meu Deus do céu Você tá morto Eu morri Não, não, não Eu acabei morrendo Não Eu acabei morrendo nessa dimensão Não Eu nem tive tempo de casar com a... Com a Xara Com a Nara, na verdade Que Xara? Eu tô ficando até louco Não, Saroto Você não morreu, meu jovem É que digamos que assim Quando eu estava nessa dimensão Como você tá agora Eu deixei algum chakra aqui Porque eu saberia que uma hora ou outra É... Eu ia ficar preso aqui, sabe? Na minha infância Então eu deixei aqui pra... Pra prevenir, sabe? Pra me dar um conselho pra mim mesmo Quando eu era mais novo Então aqui estou eu Pra te dar um conselho, Saroto Um conselho? Ah... Ai, que conselho é esse? Bom, Saroto Você, a partir de hoje A partir de sair dessa dimensão Você vai parar de ser criança Como... Como a Xim? Eu vou ser adulto agora? Não, não, não Digamos que você vai parar Esse seu jeito infantil, Saroto Você não pode mais ficar Desse jeito infantil Você tem noção disso? Você leva tudo na brincadeira, cara Tudo, 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 tudo Você tem a força de destruir, tipo A linha se tornou bem inteira Você é mais forte que os seus avós Você tem noção disso? Seus avós foram línguas lendárias Que derrotaram a Kaguya e o Madara Você tem noção disso? Ai, meu Deus Tá, mas eu sou uma criança, pessoal Eu tenho só 10 anos É, mas a partir de agora Você vai ter responsabilidade De gente muito mais velha Então, a partir de agora Eu quero que você cresça Esses seus hábitos, tá bom? Você não vai ser mais criança Você tem que ser responsável Porque você não faz ideia Do inimigo que te espera, Saroto O inimigo que quer te derrotar Você não faz ideia Então você vai ter que treinar Com todas as suas forças possíveis Possíveis E você também não faz ideia Das coisas que você pode fazer Com o seu chakra É, eu sei que eu sou forte E tudo mais Mas Até o meu modo Riku Do Senin Eu perdi Saroto Do futuro Sei lá É, você perdeu Mas Quem sabe você não recupera Seu modo Senin Mas um modo Senin Mais forte ainda Do que o seu próprio Modo Senin Tem um modo Riku Do Senin mais forte Que aquele Quem sabe, Saroto Quem sabe As coisas que você pode fazer, né? Mas agora Você vai ter que parar De ser criança Tá me ouvindo? Essa é a minha missão Que eu vou te dar pra você Porque se você continuar Sendo criança Igual eu fui Ai Meu querido Saroto Você vai viver Num mundo apocalíptico Igual eu vivo E eu sou o único ninja Pra contar a história vivo Então você para Você para De ser criança Porque tá tudo Nas suas mãos Saroto Tá bom? Ai Tá bom Mas Pra me embarrar de ser criança Eu tenho que sair daqui primeiro, né? Bom Você viu que seu olho divino Despertou aí, né? Mas ele vai Logo, logo Acalmar de novo Seu olho divino Tá O que que eu faço? Você vai mirar Seu olho divino E vai pensar Certinho Aonde você quer ir Beleza? E você vai Tá Tudo bem É só mais isso? Sim Se eu tessei Com seu Rinnegan Você não ia conseguir Mas com o olho divino O olho divino É meio que ligado A essa dimensão Entendeu, Saroto? Porque o olho divino Era a família Otsutsuki E a Kaguya Era a família Otsutsuki Na verdade Ela era a princesa Otsutsuki Entendeu? Então é só você mirar Pensar na sua vila Que você vai conseguir Tá bom Muito obrigado Saroto do futuro De nada Agora Lembre-se da sua missão Tá bom? Tá bom Tá bom E fora nisso Vou deixar um chakra Aqui Porque vai saber O que eu vou conseguir fazer Beleza Consegui Consegui Deixar um pouquinho De chakra ali Tá Agora eu tenho que mirar Só Pra onde eu quero ir Imagina a vila Imagina a vila Imagina todo mundo Que você ama Imagina tudo isso Ai Consegui 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 Tô indo pra vila Vou pra vila Tô indo pra vila